Agora você vai conhecer a minha casa. Vamos indo. Cuidado com o cachorro. Não, não tem perigo não, ele não morde. Pode entrar que a casa é sua. Com licença. A vontade. Não repara na bagunça não, hein? É que a decoração não tá terminada. Ah, vem cá, vou te mostrar o negócio. Olha que vista maravilhosa, hein? Ah, vou te mostrar o quarto das crianças. Crianças, o titio. Oi. O Banco Itaú financia a compra ou construção daquela casa ou apartamento com que você tanto sonha. Ah, piscina. Cuidado, não vai cair, hein? Não. Como é? Vai dar o mergulhinho agora ou quer tomar um drink? Um drink, né? Ah. Aqui. Itaú, pode entrar que a casa é sua. E o apartamento também.